O que é isso? O que é isso? Eu sou a Jornal da Manhã de 2010, São os seis vezes que eu tenho preparado para que essas crianças e jovens cheguem forte ao mês de estado da Rio de Janeiro que está nesse Brasil e no 2010. Mas isso também é fashion. Isso é fashion business. Jornal da Manhã de 2012. Piauí também, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.